Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da escola de samba que vai homenagear o Sérgio Cabral em 2024. Eu vou falar um negócio pra vocês, tem certas coisas que me dão um desânimo aqui no Brasil. Não pelo governo, eu não espero nada do governo, eu tenho certeza que tudo quanto é político é ladrão e coisa e tal, e vai roubar e coisa e tal, mas quando as pessoas resolvem fazer esse tipo de coisa, homenagear um cara como o Sérgio Cabral, que roubou pra caramba, que fez um monte de obra inútil na cidade, desperdiçou dinheiro a rodo, tentando resolver problema que não resolve problema nenhum. Ah, mas o cara é vascaíno. Pior é isso, ainda tem essa vergonha suprema ainda. É a escola de samba União Cruz Maltina, que é ligado a torcedores do Vasco da Gama. Pois é, esse pessoal vai fazer, me dá um desânimo isso, realmente me desanima ver esse pessoal desse jeito. Essa notícia foi sugerida por Taosso, totalitário igual a estatista, igual a Nasi, soça comuna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, ninguém sabe, ninguém tem dúvida que o negócio de escola de samba tem muita ligação com o bicheiro, com contravenção aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe dessas histórias, e também sabe que vive muito de favor estatal. Então esse pessoal recebe muita grana de governadores, de prefeitos, de entidades ligadas a Estado e coisa e tal, a festa em si é uma festa bonita, é uma festa de origem popular, mas a origem da coisa realmente acaba sendo questionável. Mas o pior de tudo é esse tipo de situação aqui. A escola de samba União Cruz Maltina, tinha que ser de vascaíno, o cara foi de cambada de comunista que tem naquele clube. Eu gosto muito do Vasco da Gama, mas a torcida do Vasco da Gama tem uma galera que eu vou te falar uma coisa. Enfim, o Sérgio Cabral, para quem não sabe, é vascaíno, assim como o Eduardo Paes, infelizmente são vascaínos também. Gostaria de expulsá-los do Vasco, que eles não fossem, mas infelizmente eles são. E aí essa escola de samba lançou um teaser aqui no Instagram, mostrando as conquistas do Sérgio Cabral. E aí chega a ser curiosíssimo, engraçadíssimo, porque mostra umas coisas aqui. Aqui, essa aqui é a escola de samba que está fazendo a parada, né? Aí fala sobre o metrô do Rio de Janeiro, que eu já falei para vocês. O metrô ajudou para chegar na Barra da Tijuca? Ajudou, mas valeu. Olha só, esse teleférico nem está funcionando mais, já parou de funcionar. A UPP já parou de funcionar, a UPP também. Que diabo que esse pessoal fique elogiando o Sérgio Cabral por conta de coisa que deu errado, no final das contas. Foram obras enormes que teve uma quantidade monstruosa de corrupção, de desvio de dinheiro e coisa e tal. Não é à toa que o cara foi preso, chegou a ser preso, condenado a 400 anos de cadeia. Até que a turma lá do STF resolveu que era a hora da cigarra, né? Vamos acabar com esse negócio. Agora é a hora da cigarra dominar as formigas, o pessoal que trabalha tem que ficar quietinho aí. E a cigarra aqui agora vai fazer a revolução e vamos começar a roubar mesmo do pessoal, permitir o roubo e coisa e tal. Enfim, eu espero que isso daqui seja uma coisa da liderança da escola de samba, que sejam os líderes fazendo isso. Se forem os líderes fazendo isso, eu me sinto menos pior. Porque eu entendo, né? Os caras ganham dinheiro, né? Estão apostando aí. Vai que o Sérgio Cabral volta à política. Tem chance. O Lula voltou. O Lula, um ladrão condenado em três instâncias, voltou para a política. Quem sabe o Sérgio Cabral não volta também. E vou dizer que ele não vai ser eleito de novo. Vocês sabem, né? Você conhece como é que está a política aqui no Brasil agora. Parece que fazer corrupção virou uma coisa positiva, né? Ficou um negócio bacana aqui no Brasil agora para você ganhar a eleição, né? Olha o que diz o Gado aqui. A intenção é destacar tudo de bom que ele já criou. Ele é um homem com mais de 30 anos de vida pública. Fica inadmissível ele ser apedrejado do jeito que é pela mídia. É isso que me dá desânimo. Me dá desânimo com esse pessoal, entendeu? Realmente o pessoal achar que esse cara fez alguma coisa positiva. Cara, a esquerda brasileira, que tem essa ideia de aumentar o tamanho de Estado, só piora a situação. Você gostar do Bolsonaro é uma coisa. Por quê? Porque o Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Bolsonaro foi o único político brasileiro, o único presidente que diminuiu o tamanho do Estado. Então, olha que coisa positiva. Isso significa menos controle na sua vida. Aí fica o pessoal aqui querendo mais controle do Estado. Estado maior, Estado grande, Estado que faz coisas. E tudo que o Estado faz, na verdade, é uma roubalheira desgraçada. É uma coisa terrível. É muito pior do que seria se deixasse a iniciativa privada fazer, né? Ah, mas se a iniciativa privada deixasse para a iniciativa privada, não teria metrô para a Barra. É verdade. Isso só significa que não vale a pena o custo de construir metrô para a Barra. Ou seja, gastou-se um dinheiro enorme para algo que, na verdade, não há retorno adequado para a sociedade. Então, fica o pessoal reclamando. Ah, não, mas eu que pego o ônibus da Barra, eu ganhei, eu consigo pegar o metrô agora. É, você sim. Só que o quanto as outras pessoas que moram, sei lá, em Duque de Caxias, que moram na Baixa da Fluminense, que tiveram que pagar por essa obra e não usam essa obra para nada, no final das contas, não justifica fazer essa obra do metrô lá para a Barra. A verdade é essa. Todo investimento político é direcionado para ajudar um grupo e prejudicar todo o resto da sociedade. Se fosse uma obra que realmente tivesse sustentação econômica, a iniciativa privada faria porque daria lucro. Podia fazer aquilo ali, cobraria ingresso, o pessoal usaria e pronto. Essa é a lógica que precisa ser contornada. Não se pode fazer esse tipo de obra enorme e achar que isso é positivo. Sem contar a roubalheira toda. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária falando sobre essa história do metrô do Rio. Vocês sabem, o metrô do Rio tem dois, dois tatuzões que foram comprados pela Prefeitura do Rio. Um foi comprado na década de 80, outro foi comprado agora em 2014 pelo Sérgio Cabral. Então, ambos apodrecendo. O da década de 80 já não dá para usar mais nada, né? Esse agora também já dizem que já não dá para usar mais. Então, foi um investimento enorme que na época que compraram, eles falaram, não, porque agora o tatuzão vai fazer metrô na cidade toda e depois que acabar esse ramal vai fazer outro e não sei o que lá. Acabou que o tatuzão está enterrado lá na Gávea e provavelmente nunca mais vai ser usado, vai virar sucata de novo. Ou seja, o trajeto do metrô era muito mais barato passando pelo Maitá ali. Decidiram fazer um trajeto pela praia para quê? Para ajudar turistas, ajudar gente que já é rica. Só quem é rico que mora ali na orla de Ipanema e Leblon e coisa e tal. E eu sei, é lógico, você que mora na orla de Ipanema e Leblon foi beneficiado, parabéns para você. Mas já parou para pensar o quanto as pessoas que não foram beneficiadas e que estão pagando por essa obra do mesmo jeito com impostos, né? Então, esse é o absurdo da história. Fizeram uma obra mais cara para ter mais valor de negócio, para lógico poderem roubar mais, cara. Bicho, é assim que funciona a coisa. Eu não estou falando de forma hipotética, não. Eu estou falando porque eu já vi com esses olhos aqui o pessoal reclamar que o valor de projeto estava baixo, porque aí os 30% ia ficar barato. Então não pode, tem que aumentar o valor do projeto. Tem que dar um jeito de expandir o valor do projeto para ficar mais caro, para os 30% ficar gostoso para o político conseguir arrecadar bastante depois. É assim que se faz obra no Brasil. A lógica é essa. O que o político quer é arrecadar dinheiro, não é o metrô na barra. O metrô na barra é a desculpa que ele achou para arrecadar o dinheiro dele lá. E todas as obras no Brasil, não tem nenhuma que não seja assim. É por isso que é muito mais fácil a associação de moradores, o pessoal da rua, se unir e ir lá e fazer a obra do que deixar o governo fazendo esse tipo de coisa. Governo é só uma máfia que rouba as pessoas. Quanto menor o governo, melhor. Político que aumenta o governo, aí meu amigo, é um absurdo isso. Sinceramente, estou duplamente triste. Por ser contra uma escola vascaína, tudo bem que é uma escola que está lá na série C, D, E, F, sei lá qual nível lá do Carnaval Carioca, é uma escola de samba pequena, mas o mero fato do pessoal ter pensado em fazer um samba enredo em homenagem ao Cabral me deixou triste. Ainda mais uma escola vascaína. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.